Olá! Tudo bom? Hoje eu separei para você 5 ideias para você fazer comida no seu micro-ondas, várias receitas gostosas. Micro-ondas não é só para esquentar o leite, esquentar a água, não, gente, dá para fazer muita comida legal, light, saudável, que ajuda a emagrecer. Então fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, porque aqui tem muita todo dia, então aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Eu também tenho todos os dias dicas de nutrição e saúde de boa forma. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, porque eu tenho outras dicas e novidades também, por lá, todos os dias. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal. Separei então de 5 estilos de receitas que você pode fazer, porque eu já fiz muitas receitas de micro-ondas aqui no canal, acho que é um grande quebra-galho, principalmente para quando a gente está cansado, chegou muito tarde do trabalho, até fim de semana, não é? Que não quer ficar cozinhando muito tempo. Muito melhor do que você pedir um flat food, você fazer uma comida saudável, rápida, no seu micro-ondas, claro. Então vamos lá, primeira dica que eu vou te dar aqui agora. Minha primeira dica para você é usar mais os bolos de caneca. Normalmente os bolos de caneca são porções pequenas, porque cabem em uma canequinha mesmo. Então eu acho ótimo, porque você preparou, fica pronta em 2 minutos. Comer uma à tua vontade, não fica aquele bolo lá, te olhando, dias e dias. Eu tenho muita receita aqui no canal, receita light e receita low carb. Então vou mostrar aqui embaixo para você, na descrição. Se você não sabe, tem o nome do vídeo, é uma setinha, clica ali. Vou botar vários links dessas receitas que eu estou falando para você. A segunda ideia que eu tenho que te lembrar é que existem, são os bolos um pouco maiores de micro-ondas. Claro que não vão ser bolos do tamanho normal, porque não cabe para assar, mas a gente consegue em uma assadeira de vidro daquela, aquele pirex, aquele refratário de vidro, a gente consegue assar uns bolos razoavelmente grandes, com uns 4 pedaços. Então, às vezes, para uma família, é a mesma história do bolo de caneca, sim, mas vai dar para todo mundo naquele momento, depois não fica ali rolando. Eu tenho muitas receitinhas gostadas aqui no canal, eu vou deixá-las aqui embaixo para você também. E também, para te lembrar que desses bolos um pouquinho maiores, eu também tenho receita fit, não é? Light, mas saudável, e receita low-carb. Então, se você faz low-carb, você vai gostar muito desse vídeo aqui. Terceira dica é que você pode fazer tortas salgadas no seu micro-ondas. Inclusive, eu tenho uma receita maravilhosa de uma torta salgada de sardinha, que fica incrível. É ótima para matar sua fome no almoço ou num jantar que você está muito cansado. Você pode substituir a sardinha por frango, por atum, por ovo picadinho, por carne moída, pelo que você quiser. Assiste lá, que essa receita está uma delícia. Uma outra dica bem legal é que você pode fazer o seu próprio pão no micro-ondas. É um pão que fica pronto muito rápido, e claro que não vai fermento de padeiro, então, não precisa sovar, não precisa esperar. É muito prático. Eu tenho duas receitas bem legais de pão-pão mesmo, tipo pão de forma, uma low-carb e outra com aveia, farinha de aveia, que fica muito bom. Você tanto pode usar ele como um petisco, não é? Para fazer uns palitinhos e comer com uma pastinha, com uns queijinhos... Eu tenho uma playlist aqui dessas delícias, que eu vou deixar aqui embaixo para você também, de acompanhamento. Mas, seu pãozinho pode servir para o seu café da manhã, ou até mesmo para você fazer um sanduíche de almoço, enfim... Então, eu vou deixar essas receitas de pão no micro-ondas aqui embaixo para você também. E a minha última dica, que muitas pessoas não sabem que essa receita existe aqui no canal, é uma receita muito prática, que funciona muito bem, é a da pizza de micro-ondas. Você também vai fazer ela na caneca, ela fica super gostosa, para quando dá aquela vontade de comer uma pizza, mas com uma massa mais saudável e que fica pronta rapidinha, e você, de repente, não quer usar a frigideira, não é? Você prefere usar o micro-ondas porque ainda mais rápido. Então, assiste lá e me conta depois qual seria o seu recheio. Além dessa playlist de receitas para micro-ondas, eu vou botar aqui algumas ideias de receitas rápidas de lanche, que eu acho que você vai gostar. Lanche normal, assim, mais light, e lanche low carb também. E não necessariamente são de micro-ondas, mas são receitas rapidinhas que eu acho que podem te atender. Me conta aqui embaixo o que você costuma cozinhar no seu micro-ondas, eu vou adorar ver o seu comentário. Então, dê uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.